Música 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 Sim! É muito bom! Obrigada! 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 É uma questiona, exemplo, e a criança age mesmo? Eu sou eu manual do presidente da universidade, e que eu tenho o inglês. Eu sou eu alei. E eu sou eu abençoe a professora. Porque ele é esse. Esse é porque é o professor. Esse é como o professor. Esse é o professor. Eu sou eu. Meu pai. Eu sou eu. 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 Daí eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado.